No programa Saiba Mais desta semana, a gente vai tratar sobre a lei de processo administrativo. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Gabriel Campos, advogado especialista em administração pública. Dr. Gabriel, em que consiste a lei de processo administrativo? Com alguma frequência, a administração pública não consegue pronunciar a sua vontade, dizer a sua vontade por meio de um ato administrativo, por meio de uma única ação, por meio de uma única declaração de vontade. Existe muitas vezes a necessidade da administração pública dizer a sua vontade por meio de uma sequência de atos. Essa sequência de atos é o que nós chamamos de processo administrativo. Então, podemos imaginar o processo administrativo como uma sucessão de atos administrativos intercalados, tendente a produzir um determinado resultado. Em que consiste, então, a lei 9.784, de 1989, a chamada lei do processo administrativo? Essa lei disciplina como deve a administração pública elaborar e proceder e praticar o processo administrativo dentro dos seus órgãos e de suas entidades. Porque o que nós temos é o seguinte, até 1999, nós tínhamos alguns processos administrativos específicos para os quais havia lei específica, lei própria. Os preceitos desta lei se aplicam a quais órgãos? Essa lei, logo nos seus primeiros artigos, ela dispõe que ela se aplica aos processos administrativos da administração pública federal. Aí, compreendendo o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Isto é, no âmbito de qualquer dos poderes da administração pública, executivo, legislativo ou judiciário, os processos administrativos devem ser pautados pelas regras contidas nessa lei. Como eu disse no início, nós temos processos administrativos para os quais existem leis próprias. Os dois exemplos clássicos são o processo administrativo disciplinar, lei 8.112, processo administrativo de licitações, lei 8.666. Todos os outros processos para os quais não exista lei específica, seguem as regras desta lei 9784, de 99. Esse princípio, essa determinação vale para o executivo, legislativo e o judiciário da União. No âmbito dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, é preciso que essas entidades elaborem as suas próprias leis sobre o processo administrativo. Inclusive, podendo até se valer do regramento ou das normas gerais desta lei. Doutor Gabriel, quais são os principais direitos assegurados aos administrados e também quais os seus deveres perante a administração? O artigo 3º trata dos direitos do administrado aqui na lei 9.784. O primeiro deles é ser tratado com urbanidade e com respeito pelos administradores públicos. Os servidores públicos, em geral, têm o dever de tratar os administrados com respeito e com urbanidade. O servidor que destratar o administrado, que faltar com o dever de urbanidade, está, inclusive, sujeito a uma pena específica, que é a pena de advertência, por faltar com esse dever. Além disso, durante o processo administrativo, na medida em que a administração vai tomando decisões que interfiram nos direitos do administrado, ele tem o direito de tomar ciência, de ser notificado, de ser informado dessas decisões. Ele tem também o direito de, a qualquer tempo, no curso do processo, de formular pedidos, de requerer produção de provas, de oferecer razões, enfim, de defender o seu direito, o seu ponto de vista. E, por fim, o último direito do administrado, segundo o artigo 3º dessa lei, é de fazer-se assistido por advogado. Em qualquer processo administrativo, o administrado pode comparecer pessoalmente ou pode comparecer por meio de seu advogado. A regra é essa. Em alguns casos, existem leis que determinam a presença do advogado, mesmo em processos administrativos. Fora desses casos, é facultado ao administrado o direito de ser assistido por um advogado e a administração não pode criar nenhum obstáculo a esse direito. Do ponto de vista dos deveres, o artigo 4º da lei 9784 diz que o administrado, ele tem o dever de expor os fatos conforme a verdade. Ele vai procurar a administração pública, pleitear algum benefício, defender o seu interesse, ele tem o dever de falar a verdade. Ele tem também o dever de ser urbano, de ser gentil com o servidor público. Então, essa questão da urbanidade, ela tem mão dupla, não é? O administrado, mesmo sendo a rigor o contribuinte que mantém o serviço público, ele tem o direito de ser tratado com urbanidade, mas ele também tem o dever de tratar o servidor público com urbanidade e respeito. Ele também não pode agir de modo temerário, ou seja, não pedir, não formular perante a administração pedidos absurdos ou pedidos completamente ilegais, onde ele saiba de sua ilegalidade. E, por fim, ele tem o dever de estar disposto a colaborar com o processo, prestando informações, levando os fatos que ele tem conhecimento à administração. Doutor Gabriel, como se inicia o processo administrativo? Então, a questão do início do processo foi uma novidade muito interessante, porque a lei admite, no seu artigo 5º, que o processo pode iniciar por dois modos. A administração pode iniciar o processo de ofício, isto é, por vontade própria, ou o processo pode ser iniciado a pedido do interessado, ou seja, a pessoa vai à administração e peticiona, inaugurando ali o processo administrativo. Como são as fases? Certo, as fases. Bem, o processo administrativo, ele é composto por fases, fases distintas, que é a instauração. Essa instauração, como eu acabei de falar em relação ao artigo 5º, é o ato que inicia o processo. A instauração pode se dar por um ato administrativo da própria administração ou por um requerimento do administrado perante a administração. Iniciada o processo pela fase de instauração, segue-se a fase de instrução. A fase de instrução é o momento em que a administração vai tomar conhecimento do pleito do administrado ou vai produzir os atos por ela mesma quando ela inicia o processo. Ela vai tomar conhecimento dos fatos, vai produzir provas, vai ouvir testemunhas, vai fazer perícias, vai examinar os documentos porventura julgados. A instrução do processo tem a função, então, de carrear para o processo, levar para os autos dados e informações que possibilitem a tomada de uma decisão futura. Após a instrução, segue-se a terceira fase, que é a fase de julgamento. Então, nós temos instauração, instrução e julgamento, que é o momento em que a administração pública, à luz do que ela produziu de provas e dos requerimentos formulados pelo administrado, ela vai tomar uma decisão. Essa decisão pode ser a obrigação imposta ao administrado, pode ser o deferimento de um pleito do administrado, enfim, conforme o objeto do processo. É possível que o administrado, inconformado da decisão administrativa, interponha um recurso perante a própria administração. Nós teremos uma reinstrução do processo para uma decisão de segunda instância administrativa. Esse processo administrativo, ele deve tramitar por, no máximo, três instâncias, ou seja, uma primeira decisão e mais dois recursos, para não haver uma sucessão infinita de recursos e nunca se chegar a um fim útil. Quais dados devem conter na formulação do requerimento? A primeira questão é o órgão a quem é dirigido o pedido do administrado. Isto é, o administrado vai fazer algum pedido perante a administração, ele vai se dirigir a um determinado órgão. Então, ele deve se dirigir a um determinado órgão. Em seguida, ele deve se identificar, nome, endereço, no caso de pessoa física, CPF, identidade, profissão, no caso de uma pessoa jurídica, o CNPJ, a sua atividade. A exposição dos fatos, dizer quais são os fatos nos quais ele está baseando, e a formulação do seu pedido, enfim, e data e assinatura. Então, é algo bem simples. Qualquer pessoa pode simplesmente dirigir-se a determinado órgão da administração, qualificar-se, expor quais são os seus dados de identificação, nome, endereço, CPF, expor os fatos que ele julga que sustenta o seu direito, expor o seu arrasolado, fazer um pedido, data e assinatura. E é tão interessante que a lei determina que, se ele não sabe qual é o órgão ao qual ele deve se dirigir, ele pode se dirigir a qualquer órgão da administração pública, e este órgão deve indicar qual o lugar correto para que ele formule os seus pedidos. E aí E aí